Música Ei! Você é aí? Começou um vlog aqui! Aô turma! Eu sou o Bruno, essa é a Sandy e juntos somos Sandy e Bruno e sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim! Aqui desse lado vocês viram no vlog anterior que finalmente estartamos o nosso projeto e vocês também comentaram muito sobre o sorteio, então fica ligadinho durante o vlog que tem novidade e daqui a pouco eu vou contar muitas e muitas coisas do que está acontecendo aqui na nossa criação Antes de tudo isso, vamos deixando aquele like para fortalecer, ó, é só clicar aqui e ajuda muito mas muito mesmo! Deixou? Deixou mesmo? Será que deixou? Será que deixou? Se deixou, então é claro! Chuva de like! 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 Prontinho! Deixou like? Muito, muito obrigado! Nossa obra já avançou um pouquinho ali, é um tiquitico de nada, já vou mostrar para vocês e eu estou percebendo também que a nossa canária do reino, a fêmea Fel, ela está ficando muito dentro do ninho faz dois dias, por exemplo, que eu não consigo ver o que tem dentro do ninho daqui a pouquinho nós vamos lá e dar uma espiadinha para ver se tem novidades também mas antes disso daqui, deixa eu contar para vocês o que aconteceu com os Toulouse vou até virar a câmera para ficar melhor para falar Reparem só ali no ninho, vocês estão vendo? Vamos até chegar mais perto para ver se vamos conseguir ver alguma coisa A tutu, nesse meio esquerdo, ela botou o ovo junto com a gança Toulouse ali, a outra querendo me picar aqui e acabou que agora ela está querendo chocar junto com a Toulouse Os filhotinhos da Toulouse realmente não nasceu já passou o prazo e até agora não tem nenhuma novidade olha só, é até difícil chegar aqui perto porque ele não deixa a gente dar uma... Olha lá, está vendo? Dá para ver um pedacinho de ovo ali, a tutu também está chocando e ele está querendo me picar aqui, é lindo demais, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui Começou a chover, começou a chover, isso é muito, muito bom porque estamos precisando de chuva E aí, saindezinha? Nossa, deu um 360 aqui para nós a reclamadinha de leves, né? Para falar que está tudo certinho Olha só, perfeitinha demais Nosso júniorzinho ali, vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? E quem sabe, porque ela está ninhando bastante também Mas, olha, aqui nada E aqui, olha, vamos olhar todos os cantinhos Na dica de nada Eita, os perus ali fazendo a corte Olha lá, o fera que está bem calminho Poxa, nós fizemos aquilo ali, ó E também não vi eles ali, sabe? Fazendo grandes movimentações Só uma passadinha de leves, mas até agora não tem assim uma novidade Falar, nossa, ela vai botar um ovo Mas eu tenho esperança de que essa temporada tenhamos alguma novidade ainda Olha a belinha ali, ó, comendo Olha o pescoço muito longo, né? Vai ser uma girafa, ela pega em um canto e leva lá no outro Olha lá, pegou, levou Aí aqui nos Toulouse, vocês lembram que nós tínhamos preparado dois ninhos, né? Aquele ninho ali e o outro ninho desse lado aqui O que a Tutu fez? Ela tirou todo o mato desse ninho que estava aqui E levou para o ninho de lá Aí ela começou a postura ali E agora está as duas chocando no mesmo ninho Eu não sei se nós vamos deixar as duas ali Isso pode ser talvez prejudicial para os ovos Ou se nós iremos tirar a Toulouse, que já estava chocando há bastante tempo E deixar somente a Tutu ali agora Enfim, me ajudem a tomar essa decisão Comentem aqui embaixo o que você faria nesse caso E agora, vamos mostrar a obra? Não, vamos lá ver se a gente consegue ver a panarinha É tão relaxante, não é, esse barulhinho? Pensei que ia sair um coraçãozinho aqui A Bela está mais brava que o fera agora Olha ela vindo para cima Aqui está a nossa tropinha Olha lá, olha que lindinho Olha que lindinho Daqui a pouco a gente vem aqui para fazer uma baguncinha com eles Impressionante como os nossos bebês, né? Nem sei se posso chamar de bebês ainda Porque eles estão bem grandes Mas daqui a pouquinho a gente volta ali E agora vamos olhar aqui a canarinha Olha lá, está dentro do ninho de novo E novamente talvez iremos ficar aqui na expectativa Mas eu vou virar câmera e vamos ver juntos Vocês estão vendo essa região aqui, ó? Está faltando uma gaiolinha Eu coloquei o filhotinho de Agaporn lá Porque é mais espaço E tem puleirinho para ele exercitar o voo E daqui a pouco a gente atualiza ele também Para vocês verem como ele está bem bonitinho Faz tempo que ele não aparece Ó, aqui nos canarinhos Esse daqui está só com uma peninha Vocês estão vendo? Olha lá A feminha está bem completinha Agora aqui Vocês estão vendo que interessante, ó? Faz um bocado de tempo que ela está aqui, assim E ela não deixa a gente ver absolutamente nada Eu só percebo o machinho cuidando dela Toda hora ele vai lá, pega comidinha Traz no biquinho Inclusive ele é muito lindo, né? A corzinha dele, o canarinho canela A feminha fel, olha lá Ela não sai de jeito nenhum Tá vendo? E por isso eu estou achando Que tem uma super novidade ali para nós Durante o vlog nós vamos voltando aqui E vamos ver se teremos a oportunidade De ver o que tem ali dentro Aqui está os dois vermelhinhos Que não está nem ninhando, ó Vamos olhar o ninho Se tem alguma coisa lá, ó Só está fazendo sujeira no ninho E esses aqui estão ninhando pelo menos Aqui está nossos bebezinhos Cadê os bebezinhos? Olha o tamanho, não cabe mais na câmera O que aconteceu de ontem para hoje? O que aconteceu? Ah, cabeçinho Aqui nesse gancinho Deixa eu falar para vocês O gancinho maior Vocês repararam que o olhinho dele está um pouco irritado? Eu acredito que tenha caído um cisquinho ali De qualquer forma, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um tratamento com aquele sorinho, sabe? O sorinho que nós compramos em farmácia Aqueles simplesinhos Eu molho num gás E passo o sorinho filosófico Soro filosófico Soro filosófico Soro fisiológico Isso Soro fisiológico No olhinho dele E aos pouquinhos ele está ficando bem melhor Quer ver? Eu vou virar a câmera para ficar bem melhor Para a gente ver Aqui está o nosso garotinho Olha só Está bem grandão Esse daqui Está mais tranquilinho Está mais molhado mesmo Por estar fazendo bagunça no bebedouro Agora o outro ali Esse daqui é o olho que está mais irritadinho Deixa ele virar ali Que vocês vão ver só Vira, gancinho Olha lá Viu? Está um pouco irritado Apesar que está um pouco molhado Porque eu estava limpando o cu sorinho agora há pouco Aí o nosso pequenininho está ali Ali ele esquece Não caiu no pezinho Caiu do pezinho dele Não conseguiu ficar lá Vem aqui, bebezinho Vamos soltar ele aqui um pouquinho Para ver se ele consegue Olha lá Calou, coisinha linda A vocalizaçãozinha Está chamando o parceirinho dele Vamos trazer o parceirinho dele aqui Para ver se ele vai dar uma voltinha aqui também Vem aqui, garotinho Daqui a pouco você vai estar com um monte de irmãozinho Pronto, vai lá Eita, eita Olha a perua arrumando os ovos Os ovos de gansa africana branca Que logo, acho que nos próximos dias Aí já vai dar para fazer a ovoscopia Olha lá Como cresceram Olha a diferença de tamanho Está vendo? Mas graças a Deus estão aí Sendo parceiros um do outro Olha ele querendo ficar aqui pertinho Você gosta de fazer uma baguncinha Vamos levar eles lá fora Ver se eles vão se encontrar cor bonzinho dele Vem cá, vem Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vem aqui Ti, 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 ti Ti, ti, ti Vem cá, vem 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 garotinhos Estão com pouco de medo de sair Vai, opa, opa Deu uma tropeçada ali Olha o pequenininho O pequenininho já foi ligeiro Já pulou Olha o bom de todo aqui Esperando eles Vamos entrar lá E ver como será a reação deles Vem, vem, vem Vamos lá Eita lá Boas-vindas Olha lá Está todo mundo aqui Olha os gansinhos do Egito Aí vamos fazendo esse trabalho De ir aproximando Para eles irem se acostumando Isso Olha lá Olha o bonde Olha quantos gansinhos Olha a arzinha ali Começando a bater O outro ali Acabou de fazer uma melequinha Olha lá Eles vindo Está vendo? É muito pequenininho Para deixar aqui ainda Por isso Que eles ainda Ficam lá na criadeira Mas olha só Estão vindo Dá boas-vindas Oi Tudo bem com vocês? Como foi o dia? Conta tudo para mim Olha lá O outro já se enturmando Aqui Olha que legal Já está entrando no clima Esse daqui é tagarela Está com cara de macho Esse aqui não está? Esse aqui está com cara de macho Esse aqui está com cara de fêmea Os gansinhos do Egito Tem dia que eu acho Que são dois machos Mas tem dias como hoje Por exemplo Que eu acho que é um casal Hoje esse daqui está com cara de fêmea Para mim Olha lá Está vendo? Agora esse dali Já está com cara de machinho Por isso que Tem que esperar o resultado de exame chegar Porque o meu achismo Não conta nada nessas horas Foi muito boa essa experiência aqui De trazer os gansinhos para cá Para ver como seria a reação Então quando eles crescerem mais um pouquinho Já vai dar para trazer E pelo visto Não teremos problemas Porque olha só Os irmãozinhos do meio aqui Foram mais acolhedores Agora os mais velhos ali Sempre são mais birrentes Fica lá no cantinho Se fazendo ele difícil Olha o Tulus Deitadinho ali O nosso esqueminha aqui Para proteger o pezinho Ficou muito bom Pode ver Ele está intacto Inclusive está bem verdinho Continua se desenvolvendo E eles podem ficar com água na boca Mas não vão conseguir invadir Pelo menos assim Eu espero né Os dois pequenininhos ali Continuam se enturmando Dá tchau lá para os seus irmãozinhos Vamos voltar para lá Bora Olha que bonitinho Gente do céu Vem aqui Vem Vamos voltar para lá Bora Olha como que eles vêm Asinha está vendo Pequenininha Mas ajuda para o equilíbrio dele Vamos entrando De volta De volta De volta Vem Pipipipipipipipipipipipipi Logo logo vocês estarão grandinhos o suficiente Para ficar lá Todo mundo passou por esse processo Olha Teoricamente Daria já para deixar os dois ali Só que É muito arriscado ainda Pelo fato deles serem bem novinhos Então vamos ter mais um pouquinho de paciência E já já vamos colocar junto Às vezes eu leio os comentários aqui embaixo E vejo algumas pessoas falando Nossa Bruno Você tem um excesso muito grande de zelo E se aquilo fosse eu já teria soltado A questão não é que é excesso Muito grande de zelo É que tudo é muito, muito delicado Tendo esse cuidado, sabe Esse zelo As coisas já acontecem Meio que fora da curva Não da forma que nós gostaríamos Imagina se, poxa, fizesse as coisas mais rápido Então é aquilo que eu sempre digo aqui, sabe É uma filosofia de vida Criar aves é arte e ter paciência faz parte Então vamos esperar mais um pouquinho E logo, logo vamos conseguir Colocar tudo junto O porteiro, o galo Que não pode levar uma porta aberta Ele acabou de cair do puleiro, tadinho Vamos lá ver O bonde todo aqui, ó Às vezes eu confundo Pascoal é o mais escuro Esse é o filho dele Ali, ó, tadinho E aí, rapaz, você caiu do puleiro Que coisa que aconteceu A Angola te empurrou Sai de fininho Pra não passar vergonha Agora ele tá muito bem Acompanhado, né Somente daquelas duas ali Ó a canjiquinha hoje Como que ela tá mais completinha Ó lá, ó O peito dela já tá todo cobertinho Já terminou de enxugar muda Ó o outro aqui agora Rapaz, se equilibra direito aí, viu Ó o polegarzinho aqui Sozinho Se preparando pra dormir A galinhazinha de gigante O outro aqui O que que tá acontecendo aqui com o Junior Com a Sandy Ele tava mergulhando Ela, no caso, né A Sandy tava mergulhando Hum, entupiu o cano Olha, muito bem observado Vamos ali ver o que que aconteceu O bom de ter colocado o caninho ali Que beleza O nível da água subiu Conforme o que nós estávamos Querendo que acontecesse Só que Agora ele vira tipo um funilzinho E toda a matéria orgânica Acaba vindo pra cá Vocês estão vendo? Aí Frequentemente Ele acaba se entupindo De raízes De pena Que eles ainda estão um pouquinho na muda E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui Tirar Tira fora do lago Pra não ter risco de voltar E agora Vamos pôr novamente Colocou Aí sim Agora maravilha Esse daqui Eu preciso arrumar Uma curva Que não seja tão inclinada Quanto essa Aí sim Vai ficar melhor Porque Ela vai conseguir passar E vai pro lago de lá E lá Fica mais fácil De fazer a limpeza Mas maravilha Desentupimos aqui E olha ali Como vai caindo Num laguinho de baixo Aí cai ali Que cai no dreno Que vai lá Pro nosso lagão principal Olha só O que que aconteceu Hoje O tio Mazinho Foi tratar das araras E ele acabou Deixando a portinha aberta E a perua cinza Que adotou os pintinhos Que já tá um tempo Com eles ali dentro Conseguiu escapulir E olha só Ela foi andando Andando e falou Nossa Um ninho E o resultado Vocês estão vendo? Por isso que nós Demoramos um pouquinho Pra soltar a canjiquinha E a outra perua cinza Que tava lá Justamente por isso Porque as peruas Quando elas estão em choco Elas estão em choco De verdade Olha lá Foi agora Os avinhos que estão aqui Tá super tranquilo Tá em segurança Nem deu tempo de esquentar Então vamos tirar ela daqui E levar ela de volta pra lá Antes da gente levar ela Vamos aproveitar Que nós estamos aqui Ver a nossa frozenzinha Continua bem choquinha Muito engraçado Que nem vocalizando Ela tá mais Você não sai do ninho Mais não Olha como que ela é brava Olha o dedinho Fica sem o dedinho Bruno Vamos deixar ela aqui Quietinha Aqui Então a marrequinha O Olafinho Que nós tiramos Algumas peninhas E mandamos pro laboratório Pra guardar Pra ter certeza Que ele é um menininho E agora vamos levar Essa garotinha aqui De volta lá Pro viveirinho Ah um ninho Um ninho Você pode descansar Que você já chocou muito Olha lá Tá os ovinhos da Maria Aqui ó O bonde dos pequeninos Tudo aqui no cantinho Querendo ir atrás dela Vamos colocar ela Aqui de volta E ver como que será Esse reencontro Qual que será A reação dos bebês Oi Maia Oi Max Ah os eriópis ali Daqui a pouco tem uma coisa Pra contar sobre eles Vamos abrir aqui Abrindo Eita O que que aconteceu Que não abriu Eita Vocês fizeram um nó Aqui na tela Vocês fizeram um nó Por que você fez um nó Consegui abrir um pouquinho Aqui Pronto Ela voltou Vamos ver como que será O encontro Não Até que foi tranquilinho Mas ela foi Certinha ali Ficou junto com eles E agora Vamos ver se ela vai aceitar Novamente Os Pintinhos Mas foi tudo muito rápido Não Agrediu Nem nada Então tá Super tranquilinho Deixar eles aqui Olha como que eles estão Bonitinhos Cada dia maiores E agora eles estão Com preguicinha Comeram bastante Estão ali Toda amontoadinha Agora Vamos entrar aqui Nós vimos no vlog anterior Que a nossa Mariazinha Tava dentro do ninho ali E eu achei que ele ia botar um ovo Mas agora Ela tá ali de novo Então existe grande possibilidade Dela estar Choca Vamos chegar pertinho E ver se é isso mesmo Se chegar perto Ela fizer É porque tá choca Vocês perderam O ninho mesmo Tá vendo Demoraram Pra ocupar o ninho A Mariazinha Chegou chegando Nosso pezinho Aqui não foi pra frente Pelo menos tá seco Vai que ele começa a brotar Daqui uns dias Vamos ver a Mariazinha Como que ela tá E a Mariazinha Como é que ela tá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vamos ver Se ela fizer o barulhinho Aqui tá choca Vamos ver Ai Pica o meu dedo Mas ó Tá choquinha Não fez o barulho Mas ela se arrepiou todinha Se ela não tivesse choque Ela ia ficar assustada E ia sair correndo Então ela tá chocando ali Um monte de ovinhas E logo logo teremos mais Daqueles pequeninitos ali Agora os gancinhos seriópis Aqui ó Eu andei conversando com o Marcos Tubarão E ele me falou Que o período reprodutivo Dessas aves aqui no Brasil É a partir de abril e maio Ou seja Nós já passou um pouquinho Mas nós estamos no Epicentro aí Do período reprodutivo Eles se reproduzem Geralmente a partir Do terceiro ano de vida Mas com dois aninhos Tem cinquenta por cento De chance E eles vão completar Dois anos em novembro Será que teremos Novidade esse ano? Ó As coisas Estão indicando que sim Porque eles estão Ficando territorialistas Estão começando a fazer A dancinha do pescoço E agora É ter mais um pouquinho De paciência Pra ver o que vai dar Ali ó Vamos dar uma olhadinha No ninho Dá pra ver que ali No cantinho do ninho Eles estão começando a Arranhar a terra Vocês estão vendo? Por isso que Eu acredito que posso Usar um gatilho reprodutivo Olha lá A dancinha do pescoço Só cinquenta centavos De dancinha do pescoço Agora aqui Do outro lado Da nossa Fronteira Nossa buffzinha Não está aqui Vamos entrar aqui No nosso portãozinho O portãozinho da A Shockmaster É muito bom Fala a verdade E vamos dar uma olhadinha Olha lá Será que agora Ela vai chocar? Maravilha Vamos acompanhando aí Pra ver se Ela vai entrar em choco Aqui está o nosso Trio Parada Dura O papai de Todos os gancinhos E as mamães Dos gancinhos também Juliette e Juliette O gorilhês está bonzinho hoje Aqui está parecida Desgarrada Andando por aí Pra lá e pra cá Nós já passamos aqui Mas eu esqueci De mostrar pra vocês Como que está O nosso piruzinho Ele está se recuperando Muito bem Está um pouco escuro aqui Já vou contar o motivo De já estar ficando escuro aqui Vocês vão entender Mas vamos tentar Dar uma espiadinha nele Olha lá Ele está bem dormindo Vamos olhar rapidinho Está vendo? Como a peninha dele Não está mais tão arrepiadinha Mais oriçada Eles estão ali Debaixo da lampadazinha De cerâmica Que fornece calor pra eles E o papinho está bem cheio Tanto do piruzinho Quanto do pintinho E foi muito bom Nós ter tirado ele de lá E colocado aqui Pra eles se recuperarem Agora vamos deixar eles aqui Quietinho Pra eles voltarem Vocês perceberam que as aves Estão com um clima Meio de preguiça Os pintinhos se amontoando Pra dormir O galo caindo do puleiro O piruzinho já dormindo Isso por quê? Eu não sei a hora Que é aí do outro lado Mas aqui Nesse exato momento São aproximadamente Cinco e meia Quase seis horas É isso mesmo Eu acabei de chegar do trabalho Vim correndo aqui Pra dar essa atualizada Pra vocês E agora Vou aproveitar Que nós estamos aqui Nesse clima de construção E vamos adiantar Mais alguma coisa Mais alguma coisa do nosso projeto Ontem Eu fiz essa mesma coisa Cheguei do trabalho E ó Tentei dar uma boa adiantada Aqui Não consegui fazer Muita, muita coisa Porque vocês estão vendo O chão tá todo molhado Choveu bastante Aí eu tive que parar Mas pelo menos O que era pra eu ter feito Ontem Eu consegui Muita, muita coisa Mas É Mais um passinho Eu coloquei Mais essa estaca Aqui no chão E mais essa outra Estaca aqui no chão Cadê? 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 Uma, duas, três Aqui ó Essa daqui Vocês estão vendo só Aí Aqui Eu vou até pedir Ajuda de vocês Porque Encontramos um desafio Vocês estão vendo aqui ó Que nós estamos chegando Próximo A nossa estrutura Desse viveirinho aqui Né Então Eu não sei se Eu tiro esse viveirinho Ou se Eu faço Alguma adaptação Pra esse viveirinho Ficar dentro do nosso viveirão Comentem aqui embaixo Vamos tomar essa decisão Juntos O que que você faria aí Se fosse você Aqui no meu lugar Agora Pra conseguir dar andamento Na construção Do nosso criatório De psittacíde Eu preciso recuperar O fôlego financeiro Né Pra comprar areia Pedra e cimento Aí sim Vamos conseguir Já levantar as paredes Olha só Daqui a pouquinho Vamos ver as coisas Começando A ganhar forma Só de ter chego até aqui É uma honra muito grande E eu não teria conseguido Sem cada um de vocês aqui Que estão sempre apoiando Curtindo Deixando like Fazendo aquela troca De experiência E também Adquirindo os produtos Oficiais do Aves e Criar Ó Aproveitando Tá disponível Até domingo Viu Até domingo Você vai encontrar As camisetas As bags E também O super quebra-cabeça É só acessar o nosso site E garantir o seu E Vou aproveitar Que nós estamos falando disso Vou até sentar Nesse bloquinho Aqui E eu sempre recebo As mensagens De pessoas falando Que gostaria de ter Uma camiseta Uma bag O super quebra-cabeça Do Aves e Criar E não tem condição Sério Meu coração fica Espatifado Porque eu gostaria De dar Um pra cada um De vocês aí Mas infelizmente Eu ainda não tenho Essa possibilidade Mas Mas Fica ligadinho Na nossa página Do Instagram Que vai rolar Um super sorteio É isso mesmo Hoje vai sair Um sorteio lá Fica ligadinho Que é muito simples De participar Basta seguir As regrinhas Da foto oficial E quanto mais comentar Maiores serão As chances de ganhar Agora Vamos dar uma atualizada Rápida Do nosso filhotinho De H-Porns Que eu quero mostrar Para vocês Como que ele está Na nova galinha Que eu falei Que eu tirei Aquela de lá E vamos ali Cavar uns buracos Porque Até meia noite É dia Aqui está O nosso bebezinho Olha só Como que ele está Bem espertinho Está cada dia Mais inteligente Olha as cores Cada dia Mais vivas E aqui Como a malha É mais fechadinha Proporciona Uma maior segurança E também tem Essa opção De ele voar Para lá e para cá Já está bebendo Aguinha Já está comendo A comidinha A vocalização Não vamos dar papinha Agora porque ele está Com o papinho Bem cheio Né bebezinho E daqui a pouco Vamos descobrir Se é um menininho Ou uma menininha O que vocês acham Eu estou achando Que é macho Olha lá Ele querendo vir Logo logo A gente vai fazer Uns exercícios De voo Lá no Aves e Criar Tá bom Agora que nós atualizamos Eles Vamos lá para baixo Porque ó Nosso viveirão Está começando A ganhar forma Olha aqui ó Nós colocamos essa Aí Essas duas aqui Temos que tomar a decisão Para saber o que vamos fazer Com esse viveirinho aqui E agora Eu vou começar A estacar umas lá atrás Lá na parte do fundo Tem certeza Que você vai querer ser Um criador de aves Você está vendo Geralmente As pessoas normais Chegam do trabalho O que elas vão fazer Deitar no sofá Assistir uma TV Fica de boa Relaxando Agora não Nós criadores de aves Ficamos caçando O que fazer Olha só Cheguei do trabalho Vou pegar a cavadeira E cavar buraco Fala a verdade Não tem coisa melhor Do que isso né Para sempre garantir O melhor bem estar Das nossas aves Agora A cavadeira está aqui Beleza Vamos pôr a mão na massa Modo Tattoo On Opa Está dando para ver Aqui ainda Já puxei A linha Está dando para ver Tem uma linha aqui Para tudo ficar retinho Igual nós fizemos Nessa outra parte Aqui E agora Eu vou começar A escavação Aqui Daqui a pouco Vocês não vão mais Conseguir me ver Porque realmente Vai ficar de noite E é assim mesmo Quando queremos Ver as coisas Acontecerem Noite vira dia E aí O mosquito sai do ouvido E as coisas acontecem Agora Vamos lá Tá conseguindo me ver Eita meu Deus Está tudo escuro Deixa eu adiantando Deixa eu aparecer Deixa eu aparecer aqui Vamos ver Vamos ver Pronto A canarinha continua Já trabalhei um pouquinho Ali adiantei bastante coisa Os calos da mão Que tem novidade ali Viu Espero poder mostrar Qualquer hora Para vocês Tchau Já fiquei com saudade Não esperei até amanhã Olha só Na hora que eu ia embora Ela saiu do ninho Não cheguei lá perto ainda Vou virar a câmera E vamos chegar juntos E ver se tem novidade Ou não Ali ó Ela pulou do ninho Vocês estão vendo Dá para ver que ela está Sem rabinho E vamos lá Será? Será? Vocês estão vendo Vocês estão vendo Ela botou um ovinho Olha só Poxa Deus Obrigado Por mais essa oportunidade Olha lá Tem ovinho de canarinho Tem ovinho de canarinho Não falei que esse casal Seria o primeiro a botar E um monte de gente Concordou comigo Agora esse daqui Será o próximo Yes Fala assim né Para fechar o nosso vlog Com chave de ovo Temos ovinho de canarinho Temos ovinho de canarinho Ó Agora é sério Viu Até amanhã Tchau